Décima segunda edição do Prêmio Região do Cerrado Mineiro está com inscrições abertas e você vai saber os detalhes agora. Te convido a acompanhar o nosso conteúdo nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Music, SoundCloud, Google Podcast, Alexa. Então pesquisa aí Paracatu Rural na sua plataforma de áudio favorita. O Clima e a Agricultura Já estão abertas as inscrições para a décima segunda edição do Prêmio Região do Cerrado Mineiro, promovido pela Federação dos Cafeicultores do Cerrado, com o apoio do Sebrae Minas. A iniciativa visa valorizar o trabalho dos cafeicultores na produção de cafés de excelência, destacando responsabilidade e rastreabilidade. Além de reconhecer a qualidade dos cafés da região, o prêmio celebra a Safra 2024 e coloca os destaques do Cerrado Mineiro em evidência no cenário nacional. O prêmio é dividido em três categorias, café natural, cereja descascado e fermentação induzida. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro, via cooperativas e associações que fazem parte da federação, localizadas nas cidades polo. O regulamento está disponível no site www.cerradomineiro.org.br. Na edição anterior, foram 500 inscrições e a expectativa deste ano é superar esse número. Cada produtor poderá inscrever duas amostras, desde que em diferentes categorias. No ranqueamento regional, os dois primeiros lugares de cada categoria, por cooperativa, estarão diretamente classificados para a etapa regional, juntamente com outros 24 produtores, com melhores pontuações na classificação geral. Todos os 60 finalistas competirão na etapa regional, onde serão eleitos os três melhores de cada categoria e os três melhores cafés produzidos por mulheres. Juliano Tarabal, diretor executivo da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, fala conosco sobre esse evento. Nós lançamos neste dia, primeiro de agosto, a 12ª edição do Prêmio Região do Cerrado Mineiro. Essa que é a celebração, a premiação que premia os melhores cafés anualmente, produzidos nos 55 municípios que abrangem a denominação de origem da região do Cerrado Mineiro, onde nós temos três categorias para os produtores poderem participar. Categoria café natural, categoria café serigente descascado e categoria por fermentação induzida. As inscrições irão até o dia 6 de setembro. Elas podem ser feitas nas cooperativas ou associações filiadas à Federação dos Conflictores do Cerrado. O produtor pode inscrever até duas amostras em alguma das três categorias. Lembrando que, se o produtor por ventura tiver uma mulher da família envolvida na atividade, ainda que ela não seja proprietária, ela pode também se inscrever, inscrever o seu café em uma das três categorias. Nós iremos premiar os três melhores lotes de cada categoria. E também teremos dois leilões. O leilão café solidário, que é um leilão realizado presencialmente, no qual a gente destina parte da renda para instituições, um hospital, o Hospital do Amor, que é o patrocínio, e também escolas da região que participa do troféu, escola de atitude. E teremos mais uma vez o leilão virtual, o leilão via plataforma digital, para poder conectar com compradores aí no mundo inteiro. E temos também o troféu atitudes sustentáveis, que é para os melhores projetos em atitudes de sustentabilidade, para os 60 finalistas, e temos também o troféu mulher de atitude. E a nossa premiação, a celebração da safra, mais uma vez acontecendo, esse ano, dia 13 de novembro, em Uberlândia. Então a gente convida todos os produtores para que possam inscrever as suas amostras, participar e celebrar a safra mais uma vez com a gente. E os vencedores serão premiados com R$ 5.500,00, primeiro lugar, R$ 3.300,00, segundo lugar, e R$ 2.200,00, terceiro lugar. A cerimônia de divulgação dos cafés premiados será realizada no dia 13 de novembro, em Uberlândia, Triângulo Mineiro. Vale lembrar que a região do Cerrado Mineiro abrange 55 municípios e uma área cultivada de aproximadamente 234 mil hectares, produzindo, em média, 6 milhões de sacas de 60 quilos por ano. Esse volume representa 25,4% da produção de café em Minas Gerais e 12,7% da produção nacional. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, de Google Podcast, na Alexa, pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Somos obcecados com a ideia de vingança, né? Os melhores filmes, os programas de TV, os melhores videogames, geralmente são baseados em alguém que foi injustiçado. E esse faz de tudo para poder se vingar. Fazer justiça com as próprias mãos e dar a alguém o que nós pensamos ser merecido, mexe com a gente. Isso nos faz sentir como se estivéssemos nas grandes histórias de super-heróis. Deus nos ensina a agir de um modo totalmente diferente. Em vez de buscar vingança, nós devemos oferecer o perdão. Nós fazemos isso por ser exatamente o que Deus fez por nós, por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O perdão deve ser a primeira atitude, a prioridade dos seguidores de Jesus Cristo. Hoje, peça a Deus para te lembrar do quanto você foi perdoado, para que você entenda como é importante conhecer o perdão aos outros. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural